Oi, eu sou a Lella Chan. Hoje, como prometido, eu vou mostrar a revista que eu comprei junto com o photobook da Manatsu e também esse mini photobook que veio junto com a revista, né? Então, aqui a revista, ela se chama Big Bang Girls. Aqui na capa a gente tem a Zuki, a Natchan e a Yuri. Fofas, né? Eu gosto muito da Zuki e da Natchan também, claro. Então, eu quis comprar essa revista. Eu achei linda quando eu vi aqui a propaganda do single de Kibi. É a primeira revista japonesa que eu compro. E aí eu tava olhando lá o site, eu vi essa revista e dei uma olhadinha na descrição, no que que tinha, né? Qual o conteúdo dela e eu achei muito legal, muito interessante. Então, eu decidi comprar a Zuki, que linda. Eu adoro a Zuki. Linda Center, né? Natchan, né? Maravilhosa. Dispensa comentários. E a Yuri, muito fofa. Aqui tem uma entrevista delas. Estão passeando na praia. Que linda. E essa revista só tem idol. Então, pra quem gosta, super vale a pena. Fofas. Aqui, time 8, né? Oderina, Yuyui, Iberim. Aqui tem a ficha dela, né? Então, aqui o nome, a idade. As redes sociais, tem Instagram, Twitter. E uma foto de página inteira, incrível, né? Linda. Aqui, uma entrevista sobre elas. E aqui a gente tem a Rinata. Rinata Zaka. Que fofas. Essa roupinha delas, esse uniforme, é muito fofo, né? Meio rosinha. Ai, que linda essa Rina. Eu adoro ela. É uma das minhas favoritas do grupo. Ai, que maravilhosas. Não dá vontade de arrancar essa página e colar na parede? É muito perfeito, né? Olha que linda. Aqui todas. Aqui também tem uma pequena entrevista. Muito lindas, né? E aqui a gente tem a Rena. A Rena-chan. Que linda. Eu amo a Rena. Eu amo, amo. Amo muito ela. Amo muito a Rena. Ela é muito linda. Nossa. Ela tá fazendo um dorão agora, né? Ai, que maravilhosa. Eu não me canso de olhar pra ela. Ó. Olha só essa perfeição, gente. Que linda. Olha esses olhos. Perfeita. Aqui também uma entrevista, né? E aqui a gente tem uma idol que eu não conheço. Matsui Airi. Muito bonita também, né? Aqui a gente tem a Tchuri do SQI, que você tá graduando, né? Do SQI. Teve que adiar o conserto de graduação por causa dessa situação, né? Que a gente tá vivendo no momento. Aqui temos outra pessoa que eu não conheço. Muto Ayami. Muito bonita, né? Aqui eu acho que ela faz carreira solo, né? Tem um mini álbum aqui. E aqui a gente tem o Asuka. Fofas. Ai, elas são muito lindinhas, né? Gente, essas roupinhas com bichinho. Coisa mais fofa. Elas são muito lindas, né? E as músicas são sempre muito doidas. Adoro. Lindas. Ai, esse grupo eu adoro também. Mamish Banu Taigun. Ai, esse grupo é maravilhoso, gente. Quem não conhece, vai conhecer. Elas são novas. O grupo começou tem pouco tempo. Foi no final do ano passado, né? Que elas começaram. E... Nossa, arrasam. São incríveis. E esse grupo, o produtor, é o Kurochan. Aquele cara que já apareceu no equibingo, né? Que esfregava a bunda na cara das meninas. Esse maluco aí, que é o produtor delas. E elas passaram por um reality e tal, pra serem selecionadas. Bem legal o grupo. Aqui eu tenho um grupo que eu não conheço. Pix Mix. Mas, eu vou pesquisar mais sobre elas, né? Porque olha que fofas. Gostei dessa. Vou procurar saber sobre elas. Muito bonitas, né? Tomoko. Aqui a gente tem a Tomoko do Juice Juice. Linda. Já apertei a mão dela. Já apertei a mão dela. O Juice Juice veio pro Brasil. Há um tempo atrás. E ela veio. E eu fui no show. Fui no handshake. E eu apertei a mão dessa mocinha. Muito bem. Ah, aqui a gente tem a Tiquiti também. Então, aqui... É... E eu não conheço essas novinhas. Não sei nem se são muito novas, mas enfim, não conheço elas. Eu não conheço muita gente do Itiquiti, não. Confesso. Sakai Moeca. Sakai Moeca. Ah, a Irene conheço. Sakamoto Iren, conheço. Gosto muito dela. Mas essas outras eu não conheço. Minha Sakisono. Essa daqui é... Itimura Aire. Bonita é essa, hein? Quero conhecer. Gostei dessa. Juice Juice. Aqui as meninas do Juice Juice. E acabou a revista. E aqui, de final, as meninas do Itiquiti. Ok. Agora vamos mostrar esse mini fotobook. Bem mini mesmo. Que é só com as três, né? A Natchan, a Zuki e a Yuri. Ai, que lindas, né? Olha a carinha da Natchan. Linda, né? Natchan. Yuri. Yuri. Meio fora de contexto, né? Essa árvore de Natal. Em maio. Mas tudo bem. Tá fofa igual. Ai, que linda. Que linda. Minha filha. E acabou o fotobook. É só isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram. O que vocês acharam. Deixa um likezinho aí pra mim. E é isso. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.